Fala galera, esse vídeo que você vai assistir aqui agora foi gravado antes dessa situação do corona. A gente aqui na Gamers Club tá trabalhando pra que você possa continuar jogando, se divertindo, consumindo todos os conteúdos da Games Academy aí no conforto do celular. E assiste agora e vamos ver como foi esse evento da primeira Watch Party do MIBR. Apenas para mais de 18. Apenas para mais de 18. Mas não tô louco não. Carão, tô de boa. Tô alucinado já. É? Então tá bom. Salve, salve galera. Estamos aqui com o nosso primeiro convidado do dia. É ele. Qual o seu nickname, meu amigo? É PLQ, mano. Paulo. Paulo não é nick? Nick é pvzinho. Maluco da floresta. Maluco da floresta, cara. Eu gosto desses nicks em português. Ganhei aqui do Fly no X1, ganhei a cervejinha também. E eu vou te matar. Rabu, o que que é? Ah, aquele joguinho, tipo, o tibia, a rede social. Esse mesmo, esse mesmo. O tibia, a rede social. Qual o seu level na Gamers Club? Sem mentir. Zero. Um. É, eu espero. Um. Cara, como assim level 1? Você não joga na GC? Eu jogo, só que eu sou kikada do servidor, porque eu... Porque você é level 1. É. Mas tá tranquilo. Você é kikada por quê? Porque você é ruim. Sim. Mas, você assiste as aulas da Games Academy pra melhorar. Você chegou a jogar um X1 aqui no servidor aqui da GC do X1, a novidade que tá saindo ou ainda não? Já, jogamos sim contra o NAC. Você ganhou do NAC? Vamos ter que chamar o NAC pra tirar essa satisfação aí. Kiko, você jogou um X1 ali. O que que você acha dessa experiência agora da Gamers Club? Da galera, além de poder jogar lobbyzinha, campeonato 5x5, esse negócio que a gente tá criando aí pra galera solucionar algumas rixas aí do X1? Acho que vale a pena a galera experimentar aí. É muito legal, principalmente quando tem rixa, tirar um contra um. Porque aí você pode jogar na cara do outro também que você tá ganhando, né? Deixar um pouco a briga de lado. Mas eu acho que é bem legal isso aí que vocês estão proporcionando aí. Tô fazendo o que aqui em São Paulo? Tô trabalhando, faculdade? Qual é que é? Trabalhamos. Trabalhamos junto. São programadores? Somos suporte técnico, mas a gente trabalha na empresa de tecnologia aqui em São Paulo mesmo. Tem um recado pra vocês, vagas.gamersclub.com.br. Você que curte o CS, tecnologia, fica a dica aí. Não deixe o seu chefe ver isso, mas qualquer coisa eu só tô falando pra galera que tá ali. Agora uma pergunta, por que que seu nick é maluco da floresta? Lembrando que, né, a gente tá no YouTube, né? É um nick muito antigo, mano. Desde o MMO que eu jogava, tá ligado? Um amigo meu usou esse nick uma vez e eu gostei. O NAC tá precisando treinar mais. Daqui a pouco a gente vai chamar Renato Nakano aqui pra vir tirar essa satisfação aqui que ele falou que ele ganhou dele. Vamos ver se é verdade. Opa! Pera lá, chegamos aqui. Ele falou, vamos ali pra ajeitar ali na câmera aqui. Ele falou que ganhou de você. Depois, quando eu perguntei quanto foi, ele assumiu que foi 16x10 pra você. Então ele assumiu que foi você que ganhou. Mas ele abriu o jogo aqui que ele é level 10. O NAC tá precisando treinar mais. Então ele mandou bem fazer meu 10x10 em você. Mandou muito bem. Você acha diferente? Hoje a galera tava assistindo futebol e a galera tá assistindo agora um CSzinho no bar. Eu acho um calor diferente, né? Bem interessante. Mesmo no começo do campeonato era flashpoint que não é tão divulgado. Eu acho que a galera compareceu. Eu acho que vale a pena ter mais disso daí. Tá show de bola, mano. Um ambiente mó bacana, legal. Fui mó bem recebido pelo pessoal aqui. Show de bola. Você achou, o que você achou desses desafios do X1 aí? Você achou os caras baludos por aqui hoje ou não? Rolou, rolou. Por exemplo, ele, eu não sabia. Eu pensava que era level 20. Movimentação ali e tal, strafezinho, HS. Foi tenso, não foi fácil não, velho. E tem os caras bons pra caramba aí, velho. E aqui é aquele negócio que você falou. Um X1 é outra modalidade praticamente, velho. Não é igual no CS. É que nem o cara que é bom de embaixadinha no futebol. Sabe fazer graça com a bola e tal. Mas chega no 5 contra 5 ali e não rende tanto. O que você acha da gente, da notícia, não sei se você viu, que a Gamers Club vai lançar servidores de Rabu? Puta, show, hein? Nossa, eu vou tryhardar pra cá. Nossa. Teremos Fox de volta aí no cenário. Fox vai entrar. Forte. Forte. Você sabe como faz pra jogar o X1 da GC ainda ou não? É na barrinha ali em cima, né? Então eu sei. Exatamente. Você vai lá, clica em jogar agora, desafia o X1. Ainda tá em fase beta, então você tem que seguir os nossos parceiros que estão distribuindo chaves. Gal, Bidão, Michel, toda a galera, Brise. Toda a galera ali tá distribuindo chave nas streams deles. Mas como você tá aqui na Watch Party de hoje, vou te dar a chave e eu te encontro amanhã nos servidores pra testar, hein? Tá fechado? Tá fechado. E esse foi o Boteco do Flyzeira pela primeira vez aqui na Watch Party do MIBR em São Paulo. Também tá tendo em Curitiba a galera loucura, comemorando e gritando. Vamos ver o que vai acontecer. O jogo ainda não acabou, a gente ainda tá assistindo. Espero que vocês tenham se divertido. O XRM acabou de falar que o áudio foi desastroso, parece que a coisa não tá muito boa. Mas fica aqui a nossa torcida, a nossa paixão pro MIBR. Espero poder vê-los em breve na próxima Watch Party e também jogando o 1x1, a nova funcionalidade da Gamers Club. Eu estarei lá e vamos ver quem troca tiro com nós. Até a próxima. Até a próxima. Saúde, só tem dois copos e você vai ficar sem. Pega o copo. Saúde. Tamo junto. A direção ficou chateada, pediu pra passar o copo pra você. Mais um brinde pra nós também. Tamo junto.